Haha Eu não vou aguentar EZ! Ei, Luhiko! O que você tem? Ah... EZ! O que você tem? O que é isso? 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 Deixe! Deixe um? Deixe! Deixe! Bofa! Deixe! 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 A traca no legendário? O que é que o Fênix se leva? A CIDADE NO BRASIL Certo, né? É um cavaleiro白hige. A negra habilidade é soltar. Oh, eu não sou cá, né? O que é o seguinte episódio? Mas o Shirohige colocou o fogo de magma e o que ele se enganou em um Tchau, tchau. 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 Tchau.